Houve um baile lá no interior Uma delas mais se destacava Os rapazes tiravam as outras E aquela mais linda sobrava Eu que sempre gostei do que é bom A morena eu tirei pra dançar Já falei bonitinho no ouvido E ela fez a ha-ha-ha-ha-ha Já falei bonitinho no ouvido E ela fez a ha-ha-ha-ha-ha Catuaba com amendoim Catuaba com amendoim O gaiteiro parava e tocava E eu firme dançando com ela Insistindo pra me responder Só sorria e ficava mais bela Já que a moça não me respondia Comecei a dançar apertado Digo agora ela estrela comigo E ela sempre de bico calado Disse a ela uma coisa bem feia Ela agora vai ter que estilar E volou mais ainda o rostinho E ela fazia ha-ha-ha-ha-ha E volou mais ainda o rostinho E ela fazia ha-ha-ha-ha-ha-ha Pelas tantas eu desconfiei Para o lado peguei espiar Todo mundo dançando me olhava E faziam ha-ha-ha-ha-ha-ha Eu pensei é por eu ser estranho Que o povo está rindo de mim Não dei bola aos três da madrugada O gaiteiro no baile deu fim Disse a ela eu te levo pra casa Minha mão começou a apertar Deu sinal com a cabeça que sim E ela fez ha-ha-ha-ha-ha-ha Deu sinal com a cabeça que sim E ela fez ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha Os pais dela saíram na frente E eu com ela saí mais atrás Pela estrada madrugada escura Nessa hora o que a gente não faz Quando os velhos pra trás não olhavam Me arriscava e lhe dava um beijinho Eu puxava a conversa com ela E ficava falando sozinho Nós chegamos na porta da casa E aí é que eu fui me acordar Deu sinal que era surda e muda E ainda fez ha-ha-ha-ha-ha Deu sinal que era surda e muda E ainda fez ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha Eu ali estou me lembrando Do bom compadre que eu tinha Valente como o diabo Pior que galo guerrinha Quando o compadre puxava Sua faca da Bahia Até a própria polícia prometia Mas não via Encontrou um morador Lá do rio Cavacaí E na costa desse rio Ninguém mais pescava ali Porque diz que aparecia Uma cobra sucuri E aquela cobra fazia Todo pescador fugir E eu contei pro meu compadre Ligarrou, pegou a rir Convidou pra nós ir lá E eu já me arrependi Pra ele não ir pra vencer Eu fui obrigado a ir Lá na costa desse rio Vem a cobra sucuri Nós chegamos na barranca Eu senti um arrepio Mas eu quando vi a cobra Meu compadre também viu A água fez uma onda Na onda a cobra sumiu E ainda por desaforo Deu uns quatro ou cinco fios Gato Aba com amendoim Meu compadre vendo a cobra Já foi largando as tamanca Deu um jeitinho no corpo E da sua faca arranca A cobra veio piando Veio subindo a barranca E eu também já fui subindo Num pé de figueira branca Lá de cima eu tava vendo Como o homem se desdobra Aí vi que meu compadre Tinha a destreza de sobra Ele foi dando um jeitinho Foi fazendo uma manobra Que em vez da cobra Comer ele Ele é quem comeu a cobra Depois da cobra comida Meu compadre embraveceu Olhou para mim e disse Por que foi que tu correu? Ora, ora, meu compadre Tu bem sabes quem sou eu Eu tava louco de medo Da cobra que tu comeu Eu me chamo pega-pega Desses que pega na roupa Tenho raiva de quem bate Prego velho sem estopa Quem desafia comigo Já sabe que não é sopa Eu me chamo gruda-gruda Dessas que grudam no fole E agarro o tigre e a unha Abre a boca e não me engole Comigo quem desafia Já sabe que não é mole Já sabe que não é mole Veja que moça teimosa Então pula pro terreiro Que eu vou te tirar a frosa Sou pega-pega-pega que pega Até num botão de rosa Até num botão de rosa Vá pega lá no inferno Olha que eu sou gruda-gruda E vou gruda-gruda-gruda-gruda-gruda-gruda-gruda-gruda Já tem charque pro inverno Bicho é quem mora no mato, quem gosta de rancho é queijo Quem gosta de queijo é rato, fica morando sozinho Dando mama pro teu gato Dando mama pro meu gato, ela já ficou bravinha Vem cá que o teu pega, pega, voa mais que andorinha Te levo lá pro meu rancho pra ser a minha gatinha Pra ser a tua gatinha, gatinha é a tua avó Deus me livre de eu morar no teu rancho de cipó A gruda, gruda, não gruda, nesse cara de coió Nesse cara de coió, mas o pega, pega, pega Minha gatinha no colo, no meu rancho que macega Juras que não me quer bem, ou vai querer ficar cega? Ou vai querer ficar cega? Cega eu não fico não Será que eu vou grudar nas unhas desse gatão? O diabo é que esses gatos dormem dentro do fogão Dorme dentro do fogão, eu sou um gato pra frente Vou comprar um apartamento numa cidade decente Eu não disse que a gruda, gruda ia grudar no meu dente Pega, pega e gruda, gruda Ficarão mesmo grudados Um me enroda do outro E não dorme separados Miau, eu te dou um vestido Que cor? Amarelo? Eu rasgo Acabou o desafio Desculpe, muito obrigado Nos bons tempos de mocinho Eu trabalhei com boiada O meu patrão se chamava Joaquim da Cunha Lousada Eu tinha meus 15 anos Veja que vida pesada Mas nunca no meu trabalho Deixei um boi na estrada Um dia o patrão mandou E buscaram uma boiada Na costa do rio do peixe Ali fizemos a pousada Maximiliano era o chefe Avisou a pionada Que na fazenda Três ponte tinha uma festa famada Catuaba com amendoim Catuaba com amendoim Quando chegamos na festa Uma linda moça eu vi Tinha o rostinho corado Dentinho da cor de mafi Eu fiquei gostando dela E ela gostando de mim Me convidou pra fugir Por esse mundo sem fim Eu fui e disse pra ela Menina volta pra trás Não vai deixar pai e mãe Para fugir com o rapaz Saímos por esse mundo E os teus pais não te ver mais Isso é loucura menina É coisa que não se faz Ela sorriu e me disse Pois ter medo não carece Nós dando nós dois judinhos Noites escuras clarecem Tu te deita nos meus braços Acorda quando amanhece Dois amores desencontrados Quando não mata e emagrece Música Aonde eu chego cantando, faço um verso de improviso Dou linha pra cantador, aperto quando é preciso Quando o cantador é fraco, eu mando criar juízo Mas se é bom eu embrabeço e viro cobra de guiso E quem joga contra mim, acaba de bolso liso Também dizem que eu peleio, dessa eu achei muita graça Eu não sou desses valentes, que briga só na cachaça Enche a cara nos botecos e sai fazendo arruaça Fica me desafiando, dou as costas, corpo e raça Tire o álcool da cabeça e venha que eu mostro a raça Eu não brigo na bebida, respondo pra quem quiser Sendo por questão de honra, aí eu puxo o talher Brigo por uma criança, defendo como eu puder Brigo pelo meu país, venha de onde vier Também derramo meu sangue por uma linda mulher Por uma linda mulher, faço parar o progresso Encerro minha carreira e paro de cantar verso Fecho todas as gravadoras e ninguém mais faz sucesso Bato morro, corto e furo, só uma coisa eu peço A mulher tem que ser linda, igual a Miss Universo Me chamam de mulherengo, de uma mulher eu nasci Tomei minhas mamadeiras, pra uma mulher eu cresci Fiquei machão, criei barba, lindas mulheres eu vi Aí quis uma poção, mais de mil eu escolhi Pra não haver bronca em casa, eu vou parar por aqui Eu tenho uma morenia, um lindo broquinho, conto pra vocês Por causa de um cabeludo, já esconde ela Até no xadrez Um deles muito intrometido, quis conquistar ela Proposta ele fez Eu apelei pra algum, saravá pra ti Puto com três vezes Catuaba com amendoim Catuaba com amendoim Nesse dia ela saiu na rua, passou cabeludo a duzentos por hora Travou o seu calhambé, que saiu do asfalto, derrapou lá fora Tirou o cabelo dos olhos, disse pro meu broto, é uma brasa mora Meu santo baixou ali, saravá pra ti, puto com vai embora Eu tenho ciúme dela, porque a moreninha é gostosa demais Um velho de setenta anos, viu o meu broquinho, quis bancar o rapaz A dez por hora na sua lambreta, é uma brasa fria, que não queima mais Chamei algum ligeirinho, saravá velhinho, vovô não dá mais A moreninha ginga a cinturinha, quando ela passa todos ficam olhando Até o guarda lá da sinaleira, erro seu controle, fica só manjando Ela me vê, corre pro meu lado, todos ciumados, ficam criticando Carrego ela pra casa, eu também sou brasa, que ainda está queimando Música 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 Toda vez que eu viajava pela estrada de ouro fino De longe eu avistava a figura de um menino Que corria ver a porteira, depois ia me pedindo Tope o berrante seu moço, que é pra eu ficar ouvindo Quando a boiada passava, que a poeira ia baixando Eu jogava uma moeda e ele saia pulando Obrigado boiadeiro, que Deus vá lhe acompanhando Daquele sertão afora, meu berrante ia tocando Catuaba com amendoim Catuaba com amendoim No caminho dessa vida, muito espinho eu encontrei Mas nem um calor mais fundo do que isso que eu passei Na minha viagem de volta, qualquer coisa eu cismei Vendo a porteira fechada e o menino eu não abstei Apiei com meu cavalo no ranchinho, o perachão Vi uma mulher chorando, quis saber qual a razão Boiadeiro veio tarde, veja a cruz no estradão Quem matou meu filhinho, foi um boi sem coração Lá para as bandas de ouro fino, levando o gado selvagem Quando passo uma porteira, até vejo a sua imagem O seu rangido tão triste, mas parece uma mensagem Daquele rosto trigueiro, desejando-me boa viagem A cruzinha do estradão, do pensamento não sai E eu fiz o juramento que não esqueço jamais Nem que o meu gado estore, eu preciso ir atrás Nesse pedaço de chão, berrante, eu não toco mais Quem não conhece o caminhoneiro amigo Que sem temer o perigo, vai repontando o progresso Rei do volante, predestinado ao transporte Deus que te dê muita sorte, na partida e no regresso Caminhoneiro amigo, subindo serra e coxilha Cruzando vila e cidade, sentindo saudade da sua família Caminhoneiro amigo, subindo serra e coxilha Cruzando vila e coxilha Cruzando vila e cidade, sentindo saudade da sua família Caminhoneiro de olhar muito profundo Tem duas casas no mundo, uma fica e outra anda Esta que anda, é o caminhão que ele tem Na que fica mora alguém, que no seu coração anda Caminhoneiro amigo, valente homem da estrada Ele zombando da morte, fazendo transporte, sem medo de nada Caminhoneiro amigo, valente homem da estrada Ele zombando da morte, fazendo transporte, sem medo de nada A madrugada vem apontando distante Com ela o rei do volante, vem retornando pro lar Sua família, ele ama e lhe quer bem Mas sabe que ele não tem hora certa pra chegar Caminhoneiro amigo, que leva a vida rodando Seu caminhão vai gemendo, subindo e descendo Partindo e chegando Caminhoneiro amigo, que leva a vida rodando Seu caminhão vai gemendo, subindo e descendo Partindo e chegando Caminhoneiro amigo, que leva a vida rodando Seu caminhão vai gemendo, subindo e descendo Vem cá linda moreninha, eu nasci pra lhe amar Quero com todo carinho, meu amor lhe declarar Que surpresa tão bonita, recebeu no coração Eu também o amo muito, aceito a declaração Ai, 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 te dei o primeiro beijo Nossos lábios se encontraram, cheios de amor e desejo Ai, 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 a lua sentiu ciúme Do nosso primeiro beijo, que nos pôs de mau costume Pedi licença ao seu pai, fiz a primeira visita Parece que aquele dia, você ficou mais bonita Recordo que aquele dia, pus o beijo do floreado Pra sentar a primeira vez, perto do meu namorado Ai, 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 na sala um buquê de flor Jogando perfume em nós, deliciando o nosso amor Ai, 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 a meia noite chegou Os namorados se apartam, eu chorei, você chorou Catuaba com amendoim Meu bem, os meses passaram Até que um par de aliança Veio enfeitar nossos dedos Me dando mais esperança Meu amor foi alegria Eu sorria, eu chorava Era a noiva mais feliz Meu coração palpitava Ai, 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 aos olhos de nossos pais Quanta alegria, meu bem Não esquecemos de a mais Ai, 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 nossa festa de noivado Naquele dia deixamos o casamento marcado Na igreja de São João O padre disse uma coisa Estão unidos pra sempre Você ficou minha esposa Nota de Nossa Senhora Nossa feliz união Pra sempre lhe dei a chave Que abriu meu coração Ai, 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 a história de dois amores Deus deu você para mim Como deu perfume às flores Ai, ai, ai Agora é só escutando O prêmio do casamento Lá no Bercinho chorando O prêmio do casamento O prêmio do casamento O prêmio do casamento Me conheci em uma casinha pequenina Muito modesta O assoalho era de chão Entre as paredes Sua amiga era a pobreza Era tão pouca A migalha do seu pão Lhe dei a mão Melhorei a sua vida Já eras linda Mas bonita ainda ficou Só eu não sei Se foi por pena ou por amor Que esse infeliz Da miséria lhe tirou Com sacrifício Eu lhe trouxe pra cidade E o meu pão Que era maior Eu reparti Meu coração Que pertencia Para outra Busquei de volta E também lhe ofereci Meu coração Que pertencia Para outra Busquei de volta E também lhe ofereci Catuaba com amendoim Catuaba com amendoim Seu coração você também me presenteou Me enganou Você mentiu que era só meu Há poucos dias Me encontrei com outro dono Do coração que você me ofereceu Eu lutei Eu briguei por seu amor Pra defender-lhe da miséria outra vez Me defendi Mas fiquei dali pra cá Desiludido com tudo que você fez Ultimamente nós vivemos só brigando Você provoca a nossa separação Só tem conforto no seu lindo apartamento E não precisa mais de quem lhe deu a mão Só tem conforto no seu lindo apartamento E não precisa mais de quem lhe deu a mão Não vá pensar que a vida só tem uma escada Essa que sobe, subi, que você conhece Desconfiei do seu amor, não lhe mostrei A outra escada que na vida a gente desce Depois que desce a escada do castigo É muito tarde para se arrepender Aí se vê que a vida não vale nada Não vale nada, mas vale a pena viver Embora eu sofro, sinto muito a falta sua Me mande embora, vou agora, é natural Toda mulher sem coração e sem juízo Cedo ou mais tarde, ela sempre paga mal Toda mulher sem coração e sem juízo Cedo ou mais tarde, ela sempre paga mal Ela me mandou dizer que não quer mais meu amor Eu estou apaixonado, mas não vou morrer de dor Ela me mandou dizer que não quer mais meu amor Eu estou apaixonado, mas não vou morrer de dor Ela desprezou meu nome, minha voz, minhas canções Vai continuar no mundo, destruindo corações Na passarela da vida, esquilar a passo a passo Vou parar arquibancada, assistir o seu fracasso Catuaba com amendoim Catuaba com amendoim Ela me mandou dizer que não quer mais meu amor Eu estou apaixonado, mas não vou morrer de dor Ela me mandou dizer que não quer mais meu amor Eu estou apaixonado, mas não vou morrer de dor E com o meu violão, outras canções eu farei Pra cantar no seu regresso, nesse dia eu estarei Abraçado ao violão, quero olhar bem no seu rosto Que faz com um novo amor, me matando de desgosto Ela me mandou dizer que não quer mais meu amor Eu estou apaixonado, mas não vou morrer de dor Ela me mandou dizer que não quer mais meu amor Eu estou apaixonado, mas não vou morrer de dor A beleza da mulher, em pouco tempo afugenta O homem sempre é querido, até depois dos quarenta Por isso vou lhe esquecer, e verás quando vier Um homem feliz da vida Nos braços de outra mulher Eu estou apaixonado, mas não vou morrer de dor Já nem me lembro que você existe Que fui um tolo vivendo ao seu lado Pensei que era só você mulher Que o meu destino tinha reservado Eu fui seu dono por muitos anos Agora vejo quanto fui errado Gargalho hoje, mas não vá pensar Que eu sou um pobre homem apaixonado Gargalho hoje, mas não vá pensar Que eu sou um pobre homem apaixonado Já nem me lembro mais Já nem me lembro mais Já nem me lembro mais Do seu falso amor que ficou pra trás Já nem me lembro mais Já nem me lembro mais Já nem me lembro mais E o seu falso amor que ficou pra trás Catuaba com amendoim Catuaba com amendoim Toda lembrança que você deixou Foram queimadas por outra mulher Como eu queria ver e chamar de Com as minhas faça mesmo se puder Quero me rir um dia muito mais Quando o remorso pra você vier Lembras que eu lhe deixei no passado E deixas tudo como Deus quiser Lembras que eu lhe deixei no passado E deixas tudo como Deus quiser Já nem me lembro mais Já nem me lembro mais Já nem me lembro mais Do seu falso amor que ficou pra trás Já nem me lembro mais Já nem me lembro mais Já nem me lembro mais Do seu falso amor que ficou pra trás Você ficou nas coisas do passado Foi bom o vento pelo mundo afora Lembrança morta que o meu peito encerra Adeus tristeza sou feliz agora Quanta alegria nos braços da outra Que me respeita minha mãe me adora Só sei viver o presente e o futuro Só sei viver o presente e o futuro Porque o passado morro foi embora Já nem me lembro mais 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 Do seu falso amor que ficou pra trás Já nem me lembro mais 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 Já não adianta me matar por ti Que eu parto também para outra mulher Mulher fingida, hoje eu conheço a tua falsidade Em outros tempos pensei ser verdade Me engane agora, faça se puder Mulher fingida, te ofereci o mais puro carinho Me ofereceu o mais triste espinho Quis me fazer um farrapo qualquer Puxa mulher que mais amei na vida Eu me entreguei de alma e coração Enquanto isso tirava as proveito Da fidelidade, da minha paixão Parto sorrindo e tu fica chorando Antigamente era bem o contrário Tu que sorria era eu que chorava Desprezou largava, como fui otário Mulher fingida, não lembrava Não levo medo de pecado algum E digo ainda que feito nenhum A coração mais desumanitário Mulher fingida Todo romance tem a sua história Parto feliz levando a vitória Isto para mim é muito relicário Não levo ódio, não quero vingança Sofri demais, mas isso não importa Todo teu mal joguei pela janela Espera um bem, agora entra na porta E esse bem não demora a chegar Quem sofreu tanto, outro amor merece Uma mulher de um coração de ouro Terei um tesouro e o amor acontece Mulher fingida Ficou distante, bem longe daqui Tudo passou, não penso mais em ti Quem nos maltrata logo a gente esquece Mulher fingida Talvez está me desejando a morte Enquanto eu só te desejo sorte A escada da vida A escada da vida A gente sobe e desce Mulher fingida Ficou distante, bem longe daqui Tudo passou, não penso mais em ti Quem nos maltrata logo a gente esquece Mulher fingida Talvez está me desejando a morte Enquanto eu só te desejo sorte Enquanto eu só te desejo sorte A escada da vida A gente sobe e desce Mulher fingida Ficou distante, bem longe daqui Tudo passou, não penso mais em ti Quem nos maltrata logo a gente esquece Mulher fingida Talvez está me desejando a morte Enquanto eu só te desejo sorte A escada da vida A gente sobe e desce Mulher fingida Ficou distante, bem longe daqui Sinto que vou te perder Vejo nosso amor no fim Vejo nosso amor no fim Mais voltares Relembra o bem que eu te quis Direi enquanto eu viver Sejas feliz, bem feliz Direi enquanto eu viver Sejas feliz, bem feliz Sejas feliz, bem feliz Eras meu amor no fim Eras meu contentamento Vai meu amor, não te prendo Tua vaidade com vida Eu sou pequeno demais Sem vida Sem vida pra tua vida Vai meu amor, vem se encontrar Quem te quer mais do que eu Se não encontrar Se não encontrar não voltes Quem te amava morreu Se não encontrar Se não encontrar não voltes Desprendendo Desprenderei o seu nome Pra sempre Pra sempre dos lábios Meus Quero que os vermes Consumam Meu corpo ao fim Dar a vida Já que não fui neste mundo Do teu agrado querida Quando eu ir Quando eu ir pro campo santo Lá meu amor, não te espero Pranto de quem não me amou Na minha campa não quero Pranto de quem não me amou Na minha campa não quero Pranto de quem não me amou Na minha campa não quero Pranto de quem não me amou Pranto de quem não me amou Na minha campa não quero Pranto de quem não me amou Pranto de quem não me amou